Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo nós vamos falar sobre os vários tipos de ginástica. E eu pergunto para vocês agora, você sabia que existem vários tipos de ginástica? E sabe quais as ginásticas você conhece? Você pode me dizer quais são as ginásticas que você conhece? Vamos lá, vamos responder? Então a definição de ginástica, ela veio do grego, de uma palavra ginastique, que significa a arte de exercitar o corpo. Então os gregos, eles queriam realmente um corpo belo, um corpo muito saudável, porque eles acreditavam que quanto mais saudável eles fossem e mais perfeitos, mais eles estariam próximos das divindades dos deuses. E a ginástica, ela é categorizada na BNCC, que é a base comum curricular em ginástica para todos, ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal e a ginástica competitiva. Vamos ver o que é cada um deles? Então a ginástica para todos, como o nome já diz, é para todos. Desde a menor criança lá do bebê, que pode praticar ali uma natação, como uma forma de se exercitar, até o mais idoso, que pode estar fazendo também a própria natação, ou ali um alongamento, também pode ser classificado como ginástica. E a ginástica, ela também traz essa forma de expressividade, ela traz a diversão, o lúdico, ela tem que ser prazerosa, ela não pode ser feita para cunhos de condicionamento físico, ela deve ser para que você fique feliz mesmo em estar realizando aquele tipo de atividade. Já a ginástica de condicionamento físico, ela tem o cunho para realmente você condicionar o seu corpo, você definir, por exemplo, uma parte lá do seu corpo, então você vai fazer exercícios específicos para aquela parte, com intensidade, velocidade, número de repetições para que atinja o seu objetivo. E nós podemos ainda subdividir a ginástica de condicionamento em, exemplo, né? Ginástica laboral, que é aquela ginástica que é praticada nas fábricas, ginástica funcional também, é muito próxima, muito parecida com a ginástica laboral, o fisiculturismo, que é para fins de crescimento corporal, o crossfit, que é aquela ginástica que tende a fazer você fazer exercícios com maior intensidade, sempre está estimulado ali pelo seu professor. Vamos lá, vamos lá, gente, galera, isso aí você consegue! E nós temos também a ginástica de conscientização corporal. Como o nome já diz, nós temos que ter consciência do movimento que nós estamos fazendo. Qual finalidade esse movimento vai ter? Que benefícios esse movimento vai ter? Vamos citar um exemplo ali. Eu vou fazer um exercício de agachamento, né? Estou fazendo os exercícios de agachamento, então tenho que ter consciência que esse exercício de agachamento vai desenvolver a musculatura das pernas, vai fortalecer as minhas pernas. E ela veio para o Brasil, essa ginástica, na década de 70. Então, nós podemos verificar que ela desenvolve essa consciência corporal, de nós praticarmos essa ginástica, nós conhecermos o limite do nosso corpo, faz parte da ginástica de conscientização corporal. Nós podemos citar exemplos do yoga, do tai chi chuan, que são muitas vezes ginásticas praticadas ao ar livre. Às vezes nós vamos no parque, nós conseguimos olhar e verificar várias pessoas praticando esse tipo de ginástica. E a ginástica competitiva, que é aquela ginástica para fins de competição mesmo. Então, pessoal, neste vídeo nós falamos sobre os vários tipos de ginástica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri